Olá, muito boa tarde para vocês. Está começando a Aparecida Interessa ao Brasil. Muito bom ter a sua companhia. Já estamos no meio da semana e seguimos aqui com a nossa missão de levar até você as principais notícias do Santuário Nacional e também da Igreja no Brasil e no mundo. Obrigada a você pela audiência, obrigada à família dos devotos pela fidelidade e pela parceria. E ligue no telefone da Casa da Mãe, você também, e se inscreva, tá bom? E o nosso programa também é feito por você e com a sua ajuda. Então, muito obrigada às equipes de comunicação das dioceses e paróquias que sempre encaminham sugestão de pauta aqui para a gente. O nosso e-mail está aí na tela à disposição. Olha, hoje é dia de São Celestino I. Ele foi um papa eleito em 10 de setembro de 422. Nasceu no sul da Itália. É considerado um governante de atitude, mas seu mandato durou apenas uma década. Foi ele o primeiro a determinar que os bispos não deveriam nunca negar a absolvição a alguém que estivesse morrendo. O serviço deve ser a palavra de ordem para quem tem Jesus Cristo como guia de sua vida. Aprendamos, então, com São Celestino I, que sendo papa, isso soube tratar com igualdade o povo de Deus e trabalhar para o crescimento da igreja. Agora à noite, o papa participa de um jantar privado e amanhã, quinta-feira, o primeiro compromisso será a visita ao Santuário Nacional de Santana de Bupré e à Santa Missa. Toda quarta-feira a gente destaca aqui no programa as notícias das pontifícias obras missionárias. Quem atualiza as informações da entidade para a gente é o jornalista Fabrício Preto. Boa tarde, Fabrício. Olá, Yves. Muito boa tarde. No último final de semana, a igreja celebrou o segundo dia mundial dos idosos e dos avós, com o tema Dão Frutos Mesmo na Velhice. As orientações apresentadas pelo dicastério para leigos, a família e a vida apontou duas sugestões de atividades, sendo elas a visita às casas, indo ao encontro daqueles que mais necessitam e as celebrações nas comunidades. O secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, padre Genilson Souza, acompanhou a programação na cidade de Timbiras, no Maranhão. No domingo, 24 de julho, presidiu a celebração especial pelo Dia dos Idosos na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E entre os dias 21 e 24 de julho, aconteceu o primeiro congresso estadual da Infância e Adolescência Missionária e da Juventude Missionária no estado do Maranhão. No congresso, participaram várias dioceses do Regional Nordeste 5, contando com a assessoria de padre Genilson Souza. E já está disponível no YouTube das Pontifícias Obras, o primeiro programa Bate-Papo dos Comizes. Os vídeos foram gravados durante o 4º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. A cada semana, seminaristas de todas as regiões do Brasil falam sobre a sua experiência como missionários. Acompanhe tudo pelo youtube.com.br. Ivi, ficamos por aqui com você. Obrigada, Fabrício. E quarta-feira também é dia de conferir o nosso Giro Redentorista. No último domingo, na missa das 18 horas, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi enviada para a cidade de Passos, em Minas Gerais. O envio da imagem acontece por ocasião da festa do Padroeiro, Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que será realizada em agosto. Agora, o pedido especial da visita da imagem partiu do missionário redentorista, o irmão André Luiz. Mas é o paroco, o padre Sandro Henrique, que esteve aqui no santuário recebendo a imagem, que vai contar para a gente essa história. Vamos acompanhar. Surgiu a partir da profissão religiosa do irmão André Luiz, que é natural de Passos, que é paroquiano da paróquia Senhor Bom Jesus. E em vista, então, da sua profissão religiosa, nós, então, para celebrar esse momento e também 182 anos da paróquia Senhor Bom Jesus, que surge, então, a ideia da peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A alegria e a expectativa é a melhor possível, porque nós sabemos o carinho e o afeto que o católico, que o brasileiro tem por Nossa Senhora. Então, a partir do momento que eu anunciei que eu viria a Aparecida e receberia a imagem peregrina para levar a Passos, já comoveu toda a cidade. Então, realmente, a expectativa é a melhor possível nesta quarta-feira que nós vamos chegar com a imagem. Leva muita bênção, muita esperança, muita fé, muito amor, principalmente neste tempo de resgate. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, o momento que as pessoas estão ávidas, elas estão, vamos dizer assim, afoitas para momentos de oração em comunidade. Então, o que nós levamos, junto com a imagem de Nossa Senhora, é o fortalecimento da fé. E a Conferência dos Religiosos do Brasil vai realizar o sexto Seminário Nacional dos Religiosos Irmãos. Esse momento de reflexão, de partilha e de aprofundar os conhecimentos vai acontecer de 22, nos dias 22 e 25 de setembro. Porém, as inscrições se encerram no próximo domingo, dia 31. Por isso, eu recebo agora o irmão Jorge de Paula, que vai contar para a gente mais sobre o seminário. Irmão Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Interessa ao Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Irre. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Aparecida, que sempre nos apoia. O nosso seminário quer ser esse momento de congregar todos os religiosos irmãos do Brasil, a partir da Conferência dos Religiosos do Brasil. Temos uma comissão que está preparando, é um GT, GT dos Religiosos Irmãos da CRB, e aguardaremos todos em Belém, sobre a processão de Nossa Senhora de Nazaré. Isso é muito bonito e a gente quer aguardar todos com o tema no Rio da Vida, o irmão é missão fecundando o rei, para refletir sobre a nossa vocação. E lembrando que as nossas inscrições estão abertas até o dia 31 de julho, no site da CRB. E que todos possam fazer. Irmão Jorge, um dos pontos que serão abordados aí nesse encontro, são os desafios do envelhecimento no convívio fraterno. Por que é importante esse olhar para esse assunto? Esse olhar é importante, porque como consagrados, temos que ter essa consciência que também passaremos pelas etapas da vida. E é no envelhecimento que muitos desafios nos são colocados. Questão da saúde e, principalmente, do viver em comunidade, desse encontro de gerações. Por isso que é importante conversar sobre isso, trazer isso para as nossas conversas, para os nossos estudos, para que possamos viver essa etapa da vida com alegria e com esse testemunho, que é bem próprio dos religiosos irmãos. Irmão, o último encontro aconteceu em 2019, antes da pandemia, e agora esse em 2022. Então, a expectativa é muito grande para esse encontro. Mais uma vez, deve ter bastante coisa aí para partilhar. Com certeza, nós queremos que, acima de tudo, o encontro também seja esse momento de ressignificar a vida religiosa consagrada. Estamos saindo de uma Assembleia Geral Eletiva da CRB, com participação de todos os religiosos, e, nesse sentido, o nosso encontro quer continuar e quer fortalecer os horizontes que vão nortear esse novo treino da CRB, e que, acima de tudo, o encontro seja um espaço de partilha e, acima de tudo, de animar cada um na missão que faz nas suas comunidades, nos seus apostolados. Lembrando que as inscrições aí para os irmãos de todo o Brasil, as inscrições vão até domingo, dia 31. Obrigada, irmão, pela participação, viu? Boa tarde. Quero agradecer e Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Boa tarde. Olha, daqui a pouquinho você fica com a Missa de Aparecida, direto da Basílica Histórica. Eu te dou essa dica sempre para você pegar o seu livrinho Deus Conosco, para você acompanhar toda a parte litúrgica, tem lá as orações para te auxiliar, tem a meditação a partir da Palavra de Deus, tem a mensagem também para você, tudo para te auxiliar a fazer a sua comunhão espiritual aí da sua casa. Se você ainda não tem o seu livrinho, eu estou com o meu aqui, o de julho, que já está encerrando, e o de agosto também já está aqui, para você ter o seu, basta você ligar no telefone que está aparecendo aí na tela ou através do site da Editora Santuário, tá bom? Fica aqui a minha dica. Bom, a semana está só no meio aqui da semana, amanhã tem mais informação da igreja para você, a gente se encontra amanhã, então, às 5h40 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.